Muito bem, muito bem, meus queridos do canal Parafusando 10, eu trago aqui para vocês mais um conteúdo da etapa do dia 9 de dezembro de 2021. Estamos aqui na parte superior, debaixo do elevado dos viadutos que estão construindo no Complexo Viário Jamel Sicilio. E já estamos chegando no final de mais uma etapa. E aí o contrapiso, que deu alto, viu? Do lado de cá também, no conteúdo anterior, eu mostrei para vocês o contrapiso daquele viaduto. E agora, o contrapiso aqui também, foi alto, viu? Lá está maior, lá chegou a quase 20 centímetros. Aqui está um pouco menor. Ele é maior no meio, né? Porque a água, ela tem que escoar para as laterais. Meneteworking, homens trabalhando. E aí E aí Estão aí fazendo o assentamento das placas. De 5 a 6 centímetros, cada placa, ó. Vejam só. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Trouxeram os madeiramentos para cá e juntaram tudo aqui no canto, debaixo do elevado, aonde era a área de ferragem. Era aqui que os armadores de ferragem montavam as ferragens e agora deram lugar para os madeiramentos. Aí, madeirites. Estão todos concentrados aqui agora. E as vias aqui debaixo, já tomando forma a compactação do solo, das vias. Vejam só. Então, vamos lá. E a Leopoldo de Bulhões. É isso aí, meus queridos do canal. Estou fechando com vocês o penúltimo conteúdo. E vamos para o último conteúdo da etapa do dia 9 de dezembro de 2021. Fui. Aguardo vocês no último conteúdo. E assistem os anúncios. Vamos que vamos a todo vapor.